Cello, Masterminds rolando, posso te chamar de cello? A galera te chama de cello? Cello! Primeiro de São Paulo me fala cello, mas acostumei já. Também chamo você de cello, mas tem um T na frente ou não tem? Não, não tem não. Ah, então é cello mesmo, tá certo. Você gosta desse clima? De repente jogar poker, escutar uma música? Gosto demais, sai do normal, do dia a dia, do cast lá, todo dia sentado, mesma pessoa. Aqui parece que você tá realmente no festival, né? Muito, muito legal. Me diz uma coisa, assim, um segredo, às vezes enche o saco ficar indo todo dia pro torneio jogar ou você fala, caraca, é animal, é mega prazeroso? Então, tem dia que não é fácil, mas foi o que eu escolhi, né? Quando eu larguei meu trabalho pra fazer isso, e com certeza é muito mais prazeroso jogar poker do que ir trabalhar como antigamente, então... E quando você largou o trabalho, óbvio que sua mãe falou, cello, pelo amor de Deus, vai jogar poker. Mas seus amigos acharam irado. Sim, sim, tem aqueles memes, né? Fala o que sua mãe acha, o que seus amigos acham, o que realmente é. É bem isso, sabe? Não é mil maravilhas, mas é muito gostoso também. Minha mãe super me apoia, acho que minha fã número um, assim, foi tranquilo, foi tranquilo. Cello, dá pra paquerar na mesa? De poker? Óbvio. Ah, quando eu era amador, assim, eu paquerava mais, sabe? Parecia que eu vinha com intuito, assim, eu queria sair na mesa daquela menina bonita e tudo, hoje em dia já não mais, assim. Tanto que as principais profissionais, assim, são amigas minhas, né? Então, acaba que nem penso assim. Mas quando chega aquela menininha bonitinha na mesa da TV, eu sei que dá aquela olhada, né? Ah, não, olhada não tira pedaço, né? O que você gosta de fazer quando não tá jogando? Ah, então, eu gosto, já gostei muito de balada, hoje em dia eu prefiro um barzinho, um pub, alguma coisa mais sossegada, assim, mas acaba indo na balada também. Eu sou mineiro, eu gosto de sertanejo. Ah, come quietinho, depois vem falar pra mim que não, ó, não fica de olho na mulherada, sei. Bate pronto rápido, o que você dá fold, o que você dá all in. Mastermind? All in. Las Vegas? All in. Hambúrguer? All in? Refrigerante? All in, infelizmente. Saladinha? Eu foldo, mas não deveria foldar. Loiras? All in, mas... Homem? Fold? Sertanejo? All in. Como é que você dança a rocha aí na frente da rocha? Nossa, não sei se você dança a rocha. Não é aqui, assim? Não? Olha que rebolecha! Isso aqui, você dá all in ou dá fold? All in. All in? Mostra pra galera o que é. Dez e vala. E esse aqui? Fold. Fold? Três oitão, muito famoso pelo Sequela. Não rola, mas não, só o Sequela. Não rola? Não, não. Não rola, não. E pra fechar? Hum... Muitas situações aí que vai me ajudar muito pra dar win. Vamos agora pra nossa parte musical, que é a melhor de todas. Todo jogador escuta, certo? Um headphone. Você gosta de escutar música quando joga? Gosto. Então, top. Escuta, só que a playlist é minha. E é o seguinte, tem que dançar. Tem que dançar. Não remelexo. Pode ser. Pode ser. Vamos lá, essa aqui. Show das poderosas que descem e rebolam. O que é que é? Anitta. Que moda. As putas invejosas. Que ficam de cara quando toca. Hum, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Hum, vem. Não sei muito não. Vamos outra. Ih, essa aqui. Nossa, essa é das antiga. E se você puderá, take you home with me. Tá. Mariana. Ah, não sei o que vai acontecer. É, com bela. É, Macarena. É, Macarena. É, toca. Valeu.